Me vira! Vem Marquinhos! Me vira Marquinhos! Me vira! Segura! O que é isso mesmo? Vou dar pessoalmente aqui nos dois! Eles estão no fundo! Ei! Alô, meu! Alô, tá aí pra vocês! Alô, para vocês! Aqui, ó! Alô, meu, para vocês! Obrigado do Grima! Ei! Música O que é isso? Toma! Toma! A sequência! Muito demais! Eu gostei! É bom! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei!